. 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 Leide, Paname, Satine, contorna a curva de chegada e que entram pela reta final, Mizua apontinhando, tem meio um corpo inventado, hein, para Glitter and Joel, correndo em segundo, Cat Surf, em terceiro, Cat Surf tomou a segunda, Glitter and Joel se atrasou para terceiro, Leide ali, corra em quarto, Baby Damour em quinto, Baby Damour vai tomando a quarta colocação na ponte, Mizua, e já apanha na canhota, em cabeça, avança para fora, Cat Surf botou o dolar, já vai dominando aquilo fora, Cat Surf vai liberando a cabeça e beijo curva, andar com a tordinha, Baby Damour avançando para fora, Baby Damour, laranja, boné, wing verde, Cat Surf vem tentando na segunda colocação, vem tentando na primeira, na ponta, Turja Azul, da Baby Damour, Cat Surf, um correnteiro, Baby Damour em segundo, atropelando, Lady Paname, passou para terceiro, Cat Surf, levou o cruz, é uma faixa para a primeira, Cat Surf, segunda colocação de Baby Damour, terceiro, Lady Paname, Lady Lee, Satine e as demais, vamos aguardar, vitória da Castanha, Cat Surf, da God Offing, linda imagem na, se tornou, mocha diagonal, agora, e de lado, passando para a primeira, Cat Surf, segundo, Baby Damour, terceiro, Lady Paname, quarto, lá, portanto, Lady Lee, Lady e aí